Condutor 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 Minha senhora, faça o favor, passe de pressa que não é mal, faz seu biséctil do Nicolau. De uma velha muito gorda, muito feia, quer embarcar e faz final para o mosteiro, eu lhe digo com a voz feia canalha, minha senhora, isso não é bagageiro, mas se a coisa conseguir o seu intento, e no meu carro estabelece a equipagem, e só põe me diz em cobras e nagartos, mas se eu me vigo é na cobrança da passagem, faz seu biséctil, caro senhor, minha senhora, faça o favor, passe de pressa que não é mal, faz seu biséctil do Nicolau.